Vambora mermão, vamo colocar pipa no alto, bora aproveitar Porque hoje é domingo, hoje é dia de festival, tá ligado? O dia tá ensolarado, o vento tá forte, as carretinhas tão cheias É desse jeito mermão, você é pipeiro, eu sou pipeiro Aqui quem fala é Vitão Tô felizão com os irmão, na moral tranquilão Lá fora é mó ventão, moçozão, calosão E pra mim tudo bem, não tem nada igual, hoje é domingo É dia de festival, tô felizão com os irmão, na moral tranquilão Lá fora é mó ventão, moçozão, calosão E pra mim tudo bem, não tem nada igual, hoje é domingo É dia de festival, hoje eu não dormi bem, ansioso daquele jeito E pra falar a verdade, eu não dormi direito Porque hoje não é um dia comum, não é normal, hoje é domingo É dia de festival, me preparei todinho Enchi minha carretilha, fechei com a minha equipe Já terminei as pipa, já fiz a rabiola, comprei fita pro dedo E a camisa da equipe novinha, daquele jeito Tudo vai ser perfeito, nada vai dar errado Sem chuva, com ventão e o dia ensolarado Você pode olhar pra mim e dizer que é ridículo Mas eu sou pinteiro e esse é o esporte tão pratico Isso já nasceu comigo, já corre na minha veia Meu coração não bate, meu coração tem teia Hoje é dia de festival, não posso chegar tratado Pra mim é mais importante que final de campeonato Tô felizão com os irmão, na moral tranquilão Lá fora é mó ventão, moçozão, calosão E pra mim tudo bem, não tem nada igual Hoje é domingo, é dia de festival Tô felizão com os irmão, na moral tranquilão Lá fora é mó ventão, mó solzão, calosão E pra mim tudo bem, não tem nada igual Hoje é domingo, é dia de festival Cheguei no lugar e foi mó satisfação Muito feliz de poder encontrar todos os irmãos O Nick Pipas, que veio direto de Sampa